E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui no Call of Duty Black Ops 2 E vamos aqui então galera continuar aqui nossas partidas de Onub Vamos lá então galera, no vídeo passado eu fiz aqui algumas partidas de Gun Game, né se eu não estou enganado Jogo de Armas, que foi muito louco e valeu a todo mundo lá que curtiu o vídeo lá dos joguinhos de armas E galera, eu estou aprendendo ainda a jogar aqui um pouco de COD então, eu sei que dou muitas nubadas mano Mas o importante é se divertir Vamos lá então galera, que eu acho que eu vou jogar uma partida, deixa eu ver aqui o que eu vou jogar hoje Vamos estar jogando um Kill Conformity galera, aqui de início Eu sempre começo com um TDM para me aquecer, mas hoje eu vou começar aqui com um Kill Conformity meu filho E deixa eu só ver como que eu vou me sair aqui no standoff mano Eu não quero só dar aqueles tirinhos ó, cabuloso like a boss E eu acabei pegando a MP7 então, deixa eu vir aqui, deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir Deboitas Eita porra, não está vindo ninguém Deixa eu ver, a partida já está, já peguei em andamento aqui, mas está apenas começando Você é mó burrão hein meu filho Beleza? Vai para a cova moleque, vai para a cova Carreguei aqui, eu acabei mudando um pouco as vantagens dessa MP7 aqui Eu coloquei Opa, vem aqui, vem, apareça Apareça meu filho, apareça Tem medo da morte? É meu filho, olha só aqui ó, olha só a bombinha ali ó Show de bola campeão Opa, ele está ali ó Opa, ah não, vaza ele pão Ele vai aparecer aqui ó, aqui atrás Quer ver ó Ah não velho, mó cruzão hein meu filho, foi só com a pistolinha, acabou me matando Mas então galera, eu acabei mudando aqui as classes da MP7 Eu coloquei engenheiro, coloquei algumas outras vantagens É que o pessoal tinha me dado algumas dicas e tal E valeu e a todo mundo que está deixando aquelas sugestões e tal E dicas no que eu posso colocar aqui nas armas, beleza? Que é sempre bem importante ó Com o engenheiro eu consigo ver onde que está as claymores e tal ó Onde que está as granadas e tal Só as arminhas boladas E eu tenho que pegar as tags mano O barato aqui é louco mano Sai da minha frente aqui campeão Quero ficar bem tranquilão aqui Já lancei o vant Deixa eu dar uma olhada aqui ó Ó, o pessoal está spawnando lá Estava olhando no mapa cachoeira Você é louco Pereira Fã aqui Só por Deus irmãos, só por Deus Vamos lá então velho Essas partidas aqui são bem frenéticas E eu curto bastante o Conformity É uma das partidas que eu consigo fazer mais pontuações Ah doido, eu estava vendo que você estava ali né mano Eu estava vendo que você estava ali de boa Só vindo e já lancei minha mira ali velho Para eu conseguir atirar nele ó Beleza, pego essas duas tags doida aqui mano O barato é louco Estou vendo ninguém aqui Ó lá, ó lá Ah não, ah matei Ah não, tem outro ali, tem outro ali Fudeu What the fuck O cara me pegou só pelo muro ali velho Como começou a atirar, tá ligado E não tinha o que eu estava fazendo pessoal Não tinha o que eu estava fazendo Tem sniper lá em cima Eu vou recuar E vir um pouco mais desse lado aqui ó Porque aqui sempre o pessoal acaba voltando E quem sabe, já pensou mano Eu vim aqui de boa E consegui matar alguém ainda ó Tem uma pessoa aqui Ou meu amigo já matou Meu amigo já acabou matando Eita cuzão Volta aqui mano O cara pega, pula ali da casinha velho E vai fugindo Vê se isso aí pode meu filho Já peguei essas tags zonas aqui doida Já passo para cá A gente tem uma pessoa louca aqui ó Ó, 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 ó Ah moleque Desbloquei a coronha frontal Na MP7 Depois eu acho que já vou colocar A coronha frontal também campeão Sentry Gun Sentry Gun Sentry Gun I like, I like Meu filho Vamos colocar Onde coloca Sentry Gun velho Boa pergunta Será que eu dou aquela camperada monstra É, pego e coloco ela naquela casinha E fico camperando Ah, tá cuzão Sai pra lá mano ó Quer saber pessoal Eu acho que eu vou colocar Não faço a mínima ideia Nunca coloquei Sentry Gun Nossa Eu Velho Eu jurava que não ia ter ninguém ali ó Quer saber pessoal Como o nosso spawn Sobe mano Eita porra Sobe aqui Como o nosso spawn Tá aqui Vou colocar bem aqui ó Aí a minha Sentry Gun Vai fazer a festa neném Olha só Olha só Olha aqui Olha a minha Sentry Gun Já vou vir com o aviãozinho Já vou vir com o aviãozinho Maoi Maoi Foge não Foge Foge não satanás Vem aqui meu filho Quero só pegar os aviãozinhos lá E que é balls ó Já matei outro ali Já mato Ah não Devo pegar o que? Umas quatro pessoas só? Puta vida hein leque Foda que o pessoal vem daquele outro lado E acaba destruindo minha Sentry Gun O pessoal vai começar a vir aqui Então vamos dar aquela Aquela chegadinha Cabulosa aqui ó Estilo Garly Zé mano ó Duas pessoas aqui ó Matei as duas Ah não Ah não o cara tá de Sniper Olha o Sniper Olha o Sniper Olha o Sniper E me pegou velho Ah mano A Sentry Gun tá de boa ali mano Tá pegando alguns kills e tal mano O que é isso daqui ó Segura pra controlar a Sentry Gun Olha lá Lá em cima tem um lá Opa matei leque Deixa eu vazar aqui mano O bacana é que dá pra gente controlar a Sentry Gun Isso daqui é muito louco Eu vou lançar aqui o Vant Olha só o pessoal tá aqui ó Ó Peguei desprevenido Surprise Motherfucker Já matei os caras ali só de boa mano Isso que é o foda do Vant Você consegue alcançar o pessoal desprevenido Tá ligado O cara me pegou Na Shotgun Bom O bom que é a Sentry Gun Ninguém tá conseguindo destruir ela né velho Ó o pessoal aqui ó Ó ó ó Eita cuzão Eita cuzão Vem aqui mano Se ele tivesse me matado Nossa eu ia ficar muito puto velho Ele fica muito puto se ele tivesse me matado Campeão O bom da MP7 MP7 eu acho que é o nome da arma né velho Que eu tô aqui O bom que ela não tem recoil né velho O recoil dela é muito baixo velho Surprise Motherfucker Quase que Velho devia ter pegado o carga só na Ó ó Eita mano Se abaixa aqui não mano O carga tá Só ficando baixo ali velho Eu vou lançar aqui ó Se bem que já tava com o EV no No radar e tal No mapa Mas lanço de novo Sem problemas E tem um pessoal frenético aqui ó Tem um pessoal frenético demais mano ó Eita eles me viram Agora fodeu mano Olha só Ó matei ele ali De boas Vão ficar aqui dando aquela camperada monstra ó Eu vou vir por aqui mano Tô nem aí ó O cara tentou me matar Mas já Elvis Espera a ti meu filho Já Elvis Eu cheguei Opa Tem uma pessoa aqui ó Eita cuzão Você é sniper? Você é sniper? Você é sniper? Bota aqui na faca Aí sim mano É muito foda Quando a gente consegue matar alguém na faca mano Vou colocar a sentryga bem aqui ó Eita porra minha sentryga Ó já pegou ó Baixa de sentinela Alguma coisa assim Vamos usar essa parada Como que eu faço? Pra subir Ah pra subir aqui ó Vamos subir bem alto E começar a matar o pessoal mano Ó lá Opa 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 Tô saindo do radar Tem que ficar Não pode ficar tão alto também não Véi Cadê os inimigos? Cadê os carinha meu filho? Cadê os inimigos? Véi Quero saber onde que tá os inimigos Bom Tá ali Nossa mano Ó lá Ó lá tem um lá Eita o cara já me matou Mano Me deu uma descarga elétrica Foda É Eu ativei no momento errado O pessoal tava só dentro das casas Aí lascou de vez mesmo Caraca mano 31 barra 9 Seu tom do mula Vem aqui mano Vem aqui satanás Você vai pra cova meu filho Não é hoje que você vai nascer não Véi Eita satanás Deixa eu vir pra cá E o cara me pegou desprevenido de novo Nossa galera Uma das minhas menores partidas 33 barra 10 Mano Esse é o bichão mesmo Eu vou ficar hacking no bagulho Mano Tô falando Mentira Olha só O bacana Ó O cara subiu ali na casinha E conseguiu Destruir a minha Sentry Gun Mano Mó munda mole que ele é Né mano Na boa Ó O pessoal tá vindo por aqui Ó What Ah beleza Nossa o cara foi muito genial Tá ligado Usou só as táticas das artimanhas doida E eu usei a minha tática dos noob Deixa eu pegar essa baixa aqui Porque o pessoal tá roubando um pouco minhas baixas aqui Mas eu também tô dando uma de ladrão mano Ah não velho Ah eu não posso ver meus pontos velho Toda vez que eu vejo minha pontuação Aí eu fico meio sei lá Meio doido tá ligado Migrando host Eu odeio Quando isso acontece pessoal Migrando host Vê se pode um bagulho desse Vamos lá então mano 3, 2, 1 Ó Ó Nossa mano Ai não velho Não me mata velho Eu não me mato O cara pega e dá o Fica abaixado mano Puta que pariu Vencemos Win 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 Show de bola malandrão Olha só pessoal 33 barra 13 Vai pegando campeão Mais de 30 kills Então hoje nessa partida Se bem que o outro time tava desprevenido né Mas ó mano A gente ó Deitou meu filho Quando o cara falou Não tem malandrão Tô ficando mais ou menos galera Vocês estão ligados que Eu nunca manjei muito de FPS Sempre a minha onda De tá jogando jogos Sempre foi de corrida Minha vida toda Sempre joguei só Corrida e tal Frenético mesmo E hoje Tô tentando aqui Jogar um pouco de FPS e tal E vamos ver como que eu tô me saindo Velho Até que eu tô me saindo mais ou menos né E vamos ver aqui Como que eu me saio nessa partida De Nookdown Nookdown Olha só o que eu coloquei aqui pessoal Eu coloquei linha dura Que foi o que o Um estreito me recomendou Também eu coloquei aqui O obstinação Que dá menos recuo né Toda vez que eu levo algum tiro E eu coloquei aqui Na vantagem 3 O engenheiro Olha só Que eu consigo ver Os equipamentos né E tudo mais Que me ajuda bastante E aqui eu coloquei Mais uma vantagem Mais um anexo Pra arma primária né E acabei colocando aqui o Esse reflexo né Que é a mira laser e tal E acabei colocando mais O silenciador e a porta de munições Vamos partir então velho Com essa MP7 Doida mano Essa MP7 aqui velho É muito louca Olha só o dano dela Tem uma cadência muito Muito legal também A cadência Da MP7 Like a bola Vamos partir então Mano ó Lipão O comandante Mentira Né velho Eu ia fazer uma série De FTC Na Road to Commander Até chegar no nível 55 Só que daí Eu acabei mudando O noob mesmo né Porque eu faço mais vídeos Aleatórios e tal Não é uma série fixa No canal Tá ligado Sempre quando eu tô Com vontade de jogar Eu tô gravando aqui Porque eu sei que tem uns inscritos Ali que também Curtem FPS Então mais pra vocês Verem aí como que tá A minha evolução Nos Cadezinho Maroto Mano Eita mano Aqui ó Ó Surprise Motherfuckers Venha aqui Cusão Venha pra cá Você vai pra cova Vamos roubar aqui A tag Roubei a tag De boa E o cara veio atrás Que eu vi Olha só isso E veio seguindo Vem me seguindo Tá ligado Ele falou Quem quiser lipão aqui mano Eu vou dar uns tiros De 12 nesse lipão aqui mano Só pra ele aprender A jogar bem Eita porra Nossa mano O cara amoscou demais Ele me seguiu E ainda não conseguiu me matar Pera de falar aí mano Olha só o Hernaldo Falando ali ó Mó bichão mano Beleza Peguei a tag Opa Tinha outra pessoa ali Pera de falar meu filho Pera de falar mano Vamos partir então pessoal Aqui no Nukedown Mapinha bem curto Esse mapa E o Hijacked São os mapas Bem parecidos Assim na questão de De largura e tal Comprimento do mapa O mapa bem curto Pega a tag mano Roubou meu kill ali velho Tava ali de boca Então vai lá Rouba meu kill mano Nossa 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 Pega na faca Nossa Peguei na facinha Like a faca mano Vamos dar uma de faqueira Aqui mano Ela faquinha Jogada ó Genial a dele mano Nossa Quando eu cresci Quero jogar igual ele Mentira mano Propeiro eu jogar aqui Igual eu tô jogando Só na minha esnubada doida Beleza Pega a tag Rouba Já que o pessoal Não avança mano Ah não velho Na boa Você tem uma tal cara ali Só que tinha Invadir esse spawn Inimigo aqui ó Você até consegue invadir Só que é complicado Porque sempre acaba Tendo pessoas Em perto Uma das outras E já inverteu aqui ó Já inverteu as localizações As localizations Nossa velho Essa partida aqui Não tá sendo nada boa Velho Não tá sendo nada boa Beleza Matei ali Tem algumas pessoas Correndo de faca Nossa velho E o foda é que Agora a sala já encheu mano Agora a sala encheu A chapa esquentou velho Vamos lá Pulei Aqui ó Nossa velho Já cheguei atirando Já cheguei atirando Campeão Acho que eu matei uma pessoa Só que dentro daquela salinha velho Tá cheio de inimigo Pra cacete mano Ó ó ó Vem aqui Não tem ninguém Dentro da casinha ó Eu falei Mas não dá pra ruxar Fique quieto mano Não vai ruxar não campeão Matei Nossa velho Eu nasci já na base inimiga Você até consegue matar Sei lá Umas duas Três pessoas Quando invade a base inimiga No meu caso Aqui ó Ó Matei duas pessoas ali dentro Mano Deu assistência Nossa velho Olha isso mano Tá um enxame de pessoas What the fuck Mano Tá um enxame de pessoas Ali dentro Deixa eu ficar aqui ó Eu vou me proteger um pouco Agora eu chego Nossa Olha isso Olha isso campeão Olha Nossa senhora mano Vai mais ou menos Umas quatro Cinco pessoas ao mesmo tempo Calma 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 mano Esse é o bichão mesmo Olha isso mano Olha isso daqui ó O cara chegou aqui Fez a festa em mim Tá ligado Fez a festa nos meus amigos Pá E o foda é que a minha equipe Tá com Uma pessoa a menos Matei Matei Não Proteja ali Se proteja meu filho Proteja Isto Tô aqui Nossa Deu uma pessoa ali em cima Fudeu mano Uma partida foi boa Consegui 33 kills Agora já me lasquei Agora já Já tô recuando aqui Nos tirinhos Tem que chegar aqui ó Apertar o gatilho Aperta o gatilho Nossa o cara apareceu Na minha frente Matei Nossa Alec Nossa Alec Vamos pegar Opa Nossa campeão Vaza mano Vaza velho O pessoal tá atirando Mano não fica aí não Fica parado não velho Valeu Mano não vou falar nada pra ti Mano não vou falar nada pra ti Porque agora já tô cansado De morrer velho Quando a gente consegue Uma partida boa E depois uma não tão boa A gente fica muito triste Mano na boa Olha isso daqui mano A gente não fica Eu não fico feliz não pessoal Que porra Eu fiquei muito positivo Antes Agora eu tô ficando negativo Pro caralho Ó Inverteu aqui o jogo Inverteu Vamos ver se eu vou Conseguir me dar um pouco melhor Agora que inverteu Ó Eu curto mais De jogar Daqui pra lá Ó Se bem que o mapa É bem parecido E tal Bem igual Só que Eu prefiro atacar Quando o time tá nascendo Desse lado aqui Que tá nascendo Ó Matei o cara Atrás da parede O pessoal tá Expandando aqui ó Ó Ó Ó Ó Sniper Sai pra lá mano Eu não gosto de sniper Se bem que o pessoal Que joga de sniper Tem que ser muito foda Pra conseguir jogar Bem de sniper E tipo Eu admiro O pessoal que Consegue dar aqueles Curse-scope Face E boladão Terem que shot Like a boss Né Que é algo Que eu não consigo jogar Fazer Né E Eu acho que eu nunca vou conseguir Aprender a fazer isso Mano Ó Ó Eita Cusão Vamos lá mano Ó O snapa Fica bem paradão Né mano Na boa Nossa Nossa Tentei entrar dentro da casinha Pra me proteger Das bombas Mas não Não adiantou mano Não adiantou Eita mano Invadi a casa Porra Ele passou a ser burrão Né E galera Eu acho que eu tô enviando Esse vídeo aqui Em 60 fps Tô jogando no Xbox Aqui Só que em 720p Ele fica né 60 fps Aqui Fica um pouco mais Leve assim o jogo Né Mais liso Digamos assim Nossa velho Nossa velho Não sei como que o sniper Eu consegui jogar Nossa voltou munição E como eu tô sem arma secundária Se eu tô com a faca Aí já acaba lascando Eu não consigo jogar Eu prefiro jogar com Deixar sem arma secundária mesmo Porque eu acabo nunca usando Velho Eu nunca acabo usando Então eu pego o tiro A arma secundária E deixo Pelo mais uma vantagem né Beleza velho 50 pontinhos O que tá me complicando agora É que eu não tô conseguindo pegar As tags mano Tipo eu até mato As pessoas e tal Só que eu tô pegando Poucas baixas Tem nego aqui velho Com 30 Confirmação velho 30 tags Céus é pirula né Meu fim Eita Olha ó Olha ó Nossa o pessoal invadiu Vamos invadir aqui Beleza ó Isso que é complicado mano Eu matei o O cara que tava ali dentro Só que ele já tinha um sniper ali Me fuzilando Tá ligado Já me prendendo Ali pega a tag Boa Peguei a tag Beleza Peguei a tag também Ah não mano Eu tô viado Ainda bem que tá com O vant aqui mano Ó Surprise Motherfucker Boa Pega minha tag aí pelo menos time Que daí eu consigo ganhar alguma coisa Nossa Eu parei ó Frente a frente Ele olhou pra mim Eu olhei pra ele Falei Sai pra lá satanás Quase que ele me mata ainda E quem pegou o final Que o Ken foi o Lebra William né Olha só velho O final que o Ken é bem simples né Aí sim Consegui ficar um positivo só pessoal Deixa eu ver 4 5 O outro time também tava com 5 pessoas Só que a gente ficou tipo a metade da partida Com uma pessoa menos E o meu time não me deu Não me deu muita sorte Dessa vez aqui não pessoal Não me deu muita sorte Leque O que que eu faço Jogo um Kill Conformity Ou jogo algum outro tipo de jogo Vamos tá jogando aqui um contra todos pessoal Pessoal Estamos aqui começando Del Jogo das Ermas Olha só que louco mano Vamos chegar aqui a milhão Porque é o seguinte Eu tava tentando achar um TDM Eita porra Caralha mano Sai daqui velho Até me rosquei tudo aqui Pra conseguir matar ele Então pessoal Tentei achar o Domination Só que Só consegui achar partidas pela metade E eu não Jogo velho Partidas pela metade Mas nem a pau Eu não curto velho Jogar Dominations Pra jogar Dominations Mesmo tem que achar uma partida Desde o começo E como O vídeo já tá um pouco mais longo do normal Eu vou jogar aqui um jogo das armas Pra finalizar mano Porque é um modo de jogo Que eu achei filé velho Tá ligado? Filé demais Eu tô muito viciado No Juego das Ermas Caralho mano É mexicano Eu gosto que não pego a pistolinha Mano, a pistolinha É bang, bang, bang Eita Sai pra lá Opa O cara tá ali ó Caralho mano Não tem como matar de longe Com essa arma Que eu peguei ali ó Beleza Foi na cara dura Do cara véi What the fuck Opa Opa O El El é pistoleiro Hum Danado Te matei também já Satanás Bichão El mexicano Sai pra lá mano Tá me lembrando muito O México agora velho Caraca Eu me esqueci Que aquela arma ali Não é uma arma Automática velho É aquelas armas que dá Só aquelas três rajadinhas Tá ligado? Que vocês tem que ir No modo de rajada mesmo Eita mano Sai pra lá mano Beleza ó Nove barra Três Mais ou menos O importante é a gente liderar Ah me esqueci de novo velho Que eu tô com aquela arma Que eu preciso dar só aquelas rajadas E E as armas são boas velho Eu curto essas armas Que tem que dar apenas umas rajadas e tal Eu não curto Quando eu tô morrendo demais Igual tá acontecendo agora aqui mano Aí já não é comigo não velho Já não é comigo não Vem aqui Agora eu vou voltar Porque sempre quando Eu vou mano Eu volto Porque senão O pessoal já marca minha posição Não tem mais ninguém velho Porra tá meio Não tô escutando barulho de nada Beleza Matei velho Eu tava sanguinário ali velho Eu falei Eu tenho que matar alguém agora velho Eita Essa arma dá um zoom velho Eita Não velho não Mentira 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 Não 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 Produção Dá replay no jogo aí ó Nossa Ele me matou ele dentro da casinha Ela é vingança Damn Dead meu filho Já foi pra cova mano Já foi pra cova satanás Nossa senhora mano É muito divertido Mas vocês não tem noção Jogar algum game O cara tava em cima do jato mano Sai pra lá velho Sai pra lá mano Caraca mano Que foda Muito muito divertido O que? Onde que ele tá velho? Hum Camperzinho maldito Agora eu já tô com essa Arma aqui ó Boa Nossa velho Tive muita sorte Eu tenho que eliminar As snipers Muito rápidas velho Porque Jogar de sniper Mano Ih Danado Nossa Caí Nossa velho Caí aqui nessa plataforma Não curto Ficar muito aqui Vamos ver Não tem ninguém aqui dentro Nossa velho O que? Caralho Não Não Serio isso Ah não produção Na boa Serio isso Caraca Nem mirei nele Nem mirei nele Valeu Valeu Fá não sei o que lá Nossa velho Do aquele zoom Aquele zoom Boladão O zoom O zoom boladão Não tem ninguém Nossa velho Jogar de sniper Mano Não me pedem galera Pra jogar com sniper Porque Eu passo mais vergonha Ó Passo mais vergonha Do que eu tô passando agora Nesse momento Ó mano Eu não sei Do quick scope Boladão Aí ó Trick shot Babá Não manjo nada Boa Na cabeça do brod Ali mano Foi no No peitaço mesmo Uma bala Uma baixa Mano Assim que há Essa arma aqui Que eu tô Também não é uma arma Muito boa não Mano Essa rifle aqui Ó Tem uma pessoa aqui Ó O que é isso Dieguinho O cara me pegou Na Na bazucona Velho Que isso hein Dieguinho Você tá muito Muito nervoso Mano Mas beleza Pessoal Olha só Que louco O Itajair O Diego E não sei mais Que câmera ganhando Olha só Olha só Ela faquinha Olha ela faquinha Caraca hein mano O cara mandou bem Ó Boa campeão Mas pessoal Valeu então A todo mundo Que curtiu mais Aqui o episódio De Call of Duty Black Ops 2 Sempre que eu Vou assim jogar Pra me divertir E tal Eu vou tá gravando Beleza galera Me fala aí embaixo Nos comentários O que vocês acham De eu tá gravando Sempre quando Eu vou jogar Assim pra me descontrair E divertir E tal Final de semana Beleza Me fala aqui embaixo Nos comentários Ok Então galera Eu vou ficar por aqui Se vocês curtiram Deixa aquele joinha Pra fortalecer É só você carimbar Ali no joinha Que é nóis Esse é meu favorito O vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E tchau